Sérgio Fontes, delegado aposentado pela Polícia Federal, assume o compromisso da Segurança Pública Municipal. O secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social ressaltou que parte da guarda municipal, hoje formada por 450 homens, já começa a atuar na capital de forma diferenciada no mês que vem. De acordo com o secretário, a partir do final do mês de março, 166 guardas municipais estarão nas ruas armados. Ele também falou sobre o concurso público para mais 200 guardas municipais que atuarão aqui na capital do Amazonas. As armas, que são pistolas 9mm, já chegaram em Manaus. O treinamento está sendo finalizado. Só de armas, nós compramos já 250 armas, elas já estão aqui, já estão em poder da prefeitura. Resta agora terminar o treinamento, fechar o convênio com a Polícia Federal, que é o órgão fiscalizador, é o órgão que dá autorização para o uso armado, mas o prefeito recomendou muita cautela no treinamento da Força Pública Municipal para que a gente não tenha incidente. Portar arma e patrulhar armado é uma coisa muito séria. Além das armas, a Guarda Municipal também vai utilizar outros equipamentos. Equipamentos não letais, como spray pimenta, pistolas de choque, um novo uniforme para quem estiver nessa atividade de patrulhamento, viaturas. Isso tudo é o que o cidadão pode esperar da Secretaria de Defesa Social. Sérgio Fontes afirma que a ordem é proteger o cidadão, principalmente na utilização dos espaços públicos municipais. Não é uma segurança pública de combate à criminalidade, segundo ele, e sim de proteção às pessoas. Vamos atuar em patrulhamentos ostensivos nas áreas municipais, vamos atuar em apoio às UBS e apoio aos colégios municipais, vamos atuar na proteção do patrimônio público que está sendo dilapidado, roubo de fio, de cobre, vamos atuar com recomendações para que esses órgãos possam melhorar a sua segurança pública e vamos atuar na proteção do cidadão, que é o nosso escopo principal.